A terceira etapa da temporada 2020-2022 do KSOP foi mais uma vez no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se tornou uma sede importante para o KSOP como destino. Foi a quarta etapa do circuito aqui em Solu Carioca desde 2019. Isso fez com que o Pôquer Carioca crescesse em número de jogadores e também em qualidade no field. Ah, é um torneio assim, que tipo, ele é muito ímpar aqui para o Pôquer Carioca, né? A gente, inclusive, passou pela pandemia, que praticamente acabou com todos os torneios do Rio de Janeiro e agora vindo, ele foi o primeiro torneio que veio depois da pandemia, né? Então ele já veio, eu lembro que ele veio com os garantidos meio humildes, meio baixos, porque eu não sabia qual ia ser a aceitação do público ainda. Tipo, já explodiu absurdamente na última etapa. Essa eles colocaram garantidos maiores e está explodindo de novo, batendo todos os garantidos. Então acho que é um torneio muito importante para o crescimento do Pôquer Carioca, assim. Inclusive, algumas pessoas que eu joguei na mesa, que são do Rio de Janeiro, nunca tinham jogado live na vida, inclusive. Então é muito importante ter esse tipo de marca aqui. O Pôquer Carioca sempre teve uma carência de grandes eventos aqui no Rio, né? E eu sou da tese de que esse tipo de evento, com essa magnitude, acaba estimulando, acaba fomentando a própria cena, né? Jogadores com mais estimulados a jogar, o pessoal dos clubes mais estimulados a criar torneios mais legais, quem está tentando levar o jogo mais a sério, mais estimulado a estudar, formação de times e tudo mais. E eu acho que essa carência, de um tempo para cá, vem sendo suprida, sem dúvida. As grandes etapas do KSOP que aconteceram aqui contribuem um pouco para suprir esse buraco que eu acho que a gente tinha. Sem sombra de dúvidas, o crescimento do Pôquer Carioca está atrelado a esse investimento por parte do KSOP. Nitidamente, você vê hoje, acho que é a quarta etapa aqui no Rio, o crescimento do Field Carioca, sem sombra de dúvida. É um dos jogadores mais incentivados a participar de grandes eventos, maiores premiações. Geralmente, os torneios cariocas não têm esse tipo de premiação. E, sem sombra de dúvida, agora, o fato do Marcelinho Mesquiel entrar como sócio da Kings Evento. O Marcelinho, sem sombra de dúvida, é um dos maiores nomes cariocas do circuito, se não o maior hoje. E, além de ser um dos maiores assíduos do jogo, gosta muito, como a gente diz. Sem sombra de dúvida, eu acho que vai trazer mais jogadores e vai aumentar cada vez mais o Field Carioca no KSOP. A gente só tem a agradecer ao KSOP por todo o incentivo ao Pôquer Carioca. Ah, sem sombra de dúvida. Agora, por exemplo, estou jogando no meio-evento e eu contei que tinha quatro jogadores estrangeiros na minha mesa. Isso é uma coisa que, para o evento atrair jogador argentino, colombiano e etc., é porque a marca tem que ser muito forte, né? Então, eu acho que isso está sendo muito bom, assim. Você tem uma estrutura de hotel bom, você tem uma estrutura de garantido bom, você tem uma estrutura do próprio torneio, ter torneio turbo, blind jeep, etc., então, eu acho que isso é muito bom, assim, para o crescimento.